E aí, pessoal, tudo bem? Hoje à noite, entre as 10h e 10h30, a gente vai ter o início do primeiro debate entre os candidatos à presidência da República na Band. A emissora vai transmitir esse encontro também pelo YouTube, por vários portais diferentes. Deve encerrar por volta da meia-noite, meia-noite e meia. Eu não tenho direito de transmissão, então não vou exibir o encontro em si. Mas logo em seguida, bem na hora do término, como eu disse, meia-noite, meia-noite e meia, eu entro ao vivo aqui no canal para uma longa análise com relação a tudo que aconteceu nesse encontro. Então amanhã é sexta-feira, dá para descansar no fim do dia um pouco, segura aí até umas duas da manhã, você vê o debate, vê a análise aqui, eu respondo suas perguntas que eu souber responder. E aí você vai sem culpa para o trabalho, sabendo aí que está acompanhando direitinho cada um dos candidatos. E é bom lembrar também, gente, esse primeiro debate tem um caráter especial, porque ele mostra que tom cada um dos candidatos quer dar para essa campanha. A gente não teve nenhuma exposição muito grande deles. As únicas exposições que a gente teve foram em algumas sabatinas em TVs e rádios, as que chamaram mais a atenção de todo mundo foram as entrevistas para Globo News e para o programa Roda Viva da TV Cultura. Tirando isso, poucas entrevistas atraíram um público maior. Então além de acompanhar o debate em si, acompanhar a repercussão que ele vai criar e como ele pode interferir aí no gosto dos eleitores. Hoje à noite eu conto com vocês então, gente. 10, 10h30 começa na Bandeirantes, finaliza meia-noite, meia-noite e meia. Eu entro ao vivo logo depois. Até mais.